Olá, muito boa noite. Nós começamos ao vivo o programa Mais Saúde desta terça-feira que hoje vai tratar de um assunto muito polêmico, é o assunto do momento na verdade. A gente vai falar um pouquinho em relação a essa questão do mosquito da dengue, com o zika vírus, com a microcefalia, a síndrome de Guillain-Barré, que são nomes que são ouvidos agora com muita frequência, um assunto que não sai realmente da boca das pessoas e nem da mídia como um todo. A gente vai esclarecer um pouco qual é a nossa realidade, o que está acontecendo no nosso município e também esclarecer as dúvidas em relação à gestação, é hora ou não de engravidar, isso vai atrapalhar ou não. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas duas doenças, da microcefalia, da síndrome de Guillain-Barré. Você pode ligar para a gente para participar conosco pelo telefone 3821-4488 a partir de agora. Nós vamos começar o programa desta terça-feira conversando com a Maria Figueiredo, que é diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas. Maria, boa noite, um prazer ter você aqui. Boa noite, Viviane, boa noite, doutor Veneraldo, boa noite a todos. E vamos conversar também nessa parte do programa com o médico ginecologista e obstetra, Veneraldo Queiroz Jr., que vem também esclarecer um pouco para a gente. Doutor Veneraldo, boa noite, um prazer recebê-lo. Boa noite, Viviane, boa noite a todos. Prazer é meu. Bom, Maria, vamos começar esclarecendo para a nossa população como é que a gente está em relação à questão do Zika vírus, né? Se a gente tem registro aqui, principalmente do Zika vírus, a gente sabe que o transmissor é o mosquito da dengue, nós vamos chegar lá na relação com a dengue também. Qual que é a nossa realidade hoje? Bem, então, contando um pouquinho de como que é a doença, a dengue está se manifestando no município, é importante. Em 2015, até a semana 48, nós tivemos registrados, notificados 1.305 casos suspeitos de dengue. É menor do que no ano anterior, né? Mas a positividade desses exames, nós estamos com 66% de casos positivos. Ou seja, o diagnóstico está sendo melhor. Então, você não tem aquele excesso de notificação e com baixa positividade. Nós estamos mudando esse perfil. Está tendo menos notificação, mas estão vindo mais casos positivos. Ou seja, melhora no diagnóstico dessa doença. Então, a dengue, a gente sabe, há décadas, não é há pouco tempo, há décadas nós estamos tendo epidemias de dengue sucessivas em partes de Minas e região. Nós já tivemos grandes epidemias em 2010, em 2001, em 2013 também foi grande com o número de casos notificados por mais de 2 mil. Então, todo cuidado é pouco. ano passado, nós começamos com duas novas doenças que eram desconhecidas ainda no Brasil, da chikungunya e agora o zika vírus. O chikungunya, a gente chegou a ter alguns casos notificados ano passado, mas todos vieram negativos. Nós não tivemos chikungunya autóctone, que a gente chama, aquelas que são disseminadas no próprio município. Então, a gente ficou mais tranquilo. Agora, referente ao zika vírus, como nós colocamos semana passada, que nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, nós temos mais perguntas do que respostas. Porque foi esse ano que começaram o número de casos, ano passado também, logo depois da Copa. Então, ou seja, esse vírus, ele foi introduzido porque, infelizmente, o Brasil, fronteiras e o Brasil ainda não faz uns exames ou pede caderneta de vacinação para os países. Então, a gente é um país tropical, é um país quente, chove muito, né? Então, tudo isso para a proliferação do mosquito é muito bom. Quer dizer, a gente ainda está num problema que é o controle do mosquito. Apesar de sofrer com a dengue há tanto tempo, de ver esses números acontecendo, o controle do mosquito ainda é um problema. É, está vinculando já a propaganda do Ministério, colocando um minuto, dez minutos por semana do seu dia em casa, você combate a dengue. Por quê? O ciclo aquático, ele tem um ciclo aquático e que ele dura mais ou menos sete dias. Então, com seis dias, se você dez minutos, você destrói, você elimina todos os seus possíveis criadores, o mosquito não vai nascer. Então, a gente sabe, a dengue mata. Se a dengue mata, nós não podemos deixar o mosquito nascer. Se ele nascer, ele pode causar problemas. Então, hoje em dia, nós estamos aí trabalhando com a prevenção. E a prevenção é o quê? Cada um fazendo a sua parte. A gente sabe que tem a realização do Lira, que é o índice rápido de infestação, não é um índice alto no município, né? Porém, toda vez que faz, se descobre a mesma coisa. O mosquito, o criador está dentro de casa. Isso. Ele é pere domiciliar. Esse mosquito, ele é pere domiciliar. Ele precisa de um contato com as pessoas, porque ele precisa do sangue, né? Para desenvolver seu aparelho reprodutor e ele poder botar e tudo. Então, ele precisa, a fêmea precisa disso, da albumina do nosso sangue. Então, ele vai estar aí por ali. A gente quase não vê dengue em área rural. É muito longe, é distante. Para ele poder picar uma pessoa e picar outra, às vezes, ele tem que voar muito. Ele não tem essa capacidade de um voo muito prolongado. Então, ele é pere domiciliar. E a gente sabe que na cidade, na área urbana, a gente tem muito criador para ele. Então, ele achou o quê? Ele achou a comida fácil, reprodução fácil. Ali ele vai ficar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, essa é a realidade, parece que do país, né? Nós estamos tendo um problema. Principalmente a do Nordeste. A gente tem um problema muito sério, porque as pessoas não estão, não pegaram ainda a importância disso. A gente tem feito muito mutirão de limpeza. Toda semana faz mutirão de limpeza. A gente pega toneladas de lixo, que são acumuladores de água. Então, as pessoas ainda parece que não entenderam a gravidade dessas doenças agora, porque é um mosquitinho transmitindo quatro tipos de dengue, porque você tem dengue 1, 2, 3 e 4. Você tem febre amarela, que é um mosquito, né? Aedes aegypti ou aedes, a albopictus, transmite a febre amarela, chikungunha e zika. Então, um mosquitinho tão pequeno, fazendo tanto mal à população. Fazendo estrago, né? Doutor Veneraldo, vamos começar também por partes. No caso de uma gestante com dengue, ela sofre, o bebê pode sofrer por causa da dengue ou não? Sobre mais as consequências de uma febre alta, né? Dependendo da intensidade da febre, processo febril, você pode ter ameaça de parto prematuro e tudo mais, pelo processo, então, febril. Mas não pelo acometimento fetal, sabe? Por menos não é ainda definido isso. Agora, no caso do zika, depende da época que é o contágio, né? E principalmente nos primeiros três meses que os vírus atingem, pode atingir mais a formação do neném e o zika tem um trofismo mais para o cérebro, levando a lesões das células do cérebro, dos neurônios e, consequente, depende da intensidade, diminuição do número de células ou, às vezes, até uma diminuição drástica do tamanho do cérebro, trazendo consequências imprevisíveis, né? E, às vezes, severas, intensas e até a morte do recém-nato ou do intra-útero ainda. Microcefalia, era comum até então, se ouvir falar esse diagnóstico ainda? Não, né? Tanto é que você vê que praticamente ninguém sabia desse termo, em termos de público, ninguém conhecia, não falava no termo e tal. Mas, microcefalia, tem outras causas, várias outras causas, que até então a gente nunca pensava nesse vírus, apesar de que algumas são viróticas mesmo, as causas, que pode ser a rubéola, pode ser o toxoplasma, que não é vírus também, o toxoplasma é gondi, pode ser citomegalovírus, que é um vírus da herpesvírus, né? Então, assim, tem outras causas e raramente você tem a microcefalia. Porque as outras causas, principalmente as infecciosas, que se chamam toque, que é toxoplasmose, citomegalovírus, entre outras, e rubéola, que eu falei, são bem conhecidas, algumas têm prevenções já bem definidas e tal. E agora, com esse boom, né, do zika vírus, que, como a Maria falou, no Brasil, ele está trazendo um comportamento um pouco diferente, que é, já há uns seis meses, oito meses, começando a aparecer mais microcefalias. E está assim, eu vi agora, na Folha Online, que a semana passada tinha 1.200 e poucos casos, e hoje o Ministério da Saúde já soltou 1.740 e poucos casos. 1.761. 1.761. 422 municípios. Então, e quase, assim, 50% em uma semana, né? Então, você está vendo que está havendo uma endemia, se é que pode dizer, em termos de microcefalia, uma epidemia, quer dizer, disso, e dessa doença, e aí começou a se correlacionar, parece que o Ministério da Saúde já definiu muito bem que está bastante relacionado, e a ciência está buscando rapidamente isso, a correlação entre o zika e as lesões cerebrais. Até então, Maria, a secretaria não tinha esses registros de casos de microcefalia? Isso já era obrigatório ser notificado à secretaria? Não, porque como ela não é de doença de notificação compulsória, ela não estava na lista. Pode ser que até agora o Ministério da Saúde mude, modifique um pouco essa portaria, e inclua na lista de 45 doenças de notificação compulsória, a microcefalia para notificação. Mas eu acho que tem que ter todo um embasamento clínico, né? A história é muito importante. Então, a investigação feita pela epidemiologia, ela vai ser muito importante, porque ela vai nos orientar. Se essa pessoa, principalmente a gestante, se ela esteve em algum local, né? Que estava com casos, aparecimento dos casos. Por exemplo, hoje a gente tem uma facilidade de transporte muito grande. Você sai do Rio Grande do Sul, você chega no Nordeste, em três horas, no março, você já está lá. Então, isso é muito complicado. Por exemplo, ontem já falou, São Paulo já tem casos confirmados. E de janeiro, Minas, está no meio disso. Então, a gente pode esperar. O Uberaba e o Uberlândia já estão fazendo alguns estudos com microcefalia. Então, não está difícil. Não está difícil chegar a nada, né? Hoje em dia, está tudo muito fácil. Você sai da Europa e chega aqui no Brasil. É rapidinho, né? Então, eu gostaria de explicar um pouco para a população o que é o Zika vírus. De onde que ele vem? O que está acontecendo? Quando que foi introduzido? Porque a gente aprendeu... Nós vamos falar isso, então, Maria, na segunda parte do programa, a gente vai chamar o intervalo rapidinho. E nós vamos voltar explicando o que é o Zika vírus, o que é isso, como é que isso surgiu, para a gente ficar mais atento. Eu volto já já. Vamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje a gente fala sobre o Zika vírus, sobre a relação com a microcefalia. Vamos falar sobre a síndrome de Guillain-Barré também. E no final do outro bloco, a Maria colocava em relação o que é esse Zika vírus. Vai colocar um pouquinho para a gente essa informação. A gente vai falar também de uma reunião do comitê municipal que está se organizando. Tem um plano de contingência, né, Maria, também, para ser trabalhado. E a gente vai falar nessa parte. Maria, então explica para a gente. Bem, pelo pouco que eu sei também, porque agora que a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério, está dando informações sobre a doença, o Zika vírus, ele foi isolado a primeira vez em Angola, né, lá em Anganda, desculpe. E tem lá uma floresta que chama Zika. Então, por isso o nome hoje do Zika vírus, pelo local em que ele foi isolado pela primeira vez. Ele era muito comum na Ásia. Então, ele tem duas linhagens, dois tipos de vírus, né. Você tem o asiático e o africano. No Brasil, nos casos que foram estudados, né, dos casos suspeitos de Zika, foram identificados dois tipos de vírus. Na América Latina, o vírus, ele introduziu, né, na América do Sul, através da Colômbia, Equador e Bolívia. São países muito próximos do Brasil, principalmente a Venezuela, tem uma fronteira, né, com o Brasil. E Bolívia, Equador, já não tem, mas é muito próximo. Então, a gente tem imigração muito grande dessas populações para o Brasil. Nós tivemos uma Copa, né, com vários estados, em vários estados, e que possivelmente pode ter vindo junto o mosquito contaminado. Porque, para chegar aqui, teve que chegar um mosquito contaminado. Ou uma pessoa que teve a doença, e como eu falei, apenas de 18 a 20% da população não tem sintomas do Zika. Ela, dentre as viróticas, da dengue, chikungunya e Zika vírus, ela é mais benigna. Então, ela evolui bem, apesar dela dar. Ela dá exantema, ela dá dor muscular, ela dá artralgia, ela dá dor de cabelo. Ela não dá, é o quê? A dor retro-orbitrária, que é aquela dor dentro do olho. Ela dá, é tipo uma conjuntivite, mas essa conjuntivite que a gente fala, ela não tem coceira, ela não tem secreção, né, fica uma irritação ocular muito grande. O edema que ela causa é pequeno, não é como a artralgia causada pelo chikungunya, mas como ela é uma doença virótica, é tudo muito parecido. A febre, dor de cabeça, dor muscular, o exantema. O exantema no chikungunya, na chikungunya, ela é muito maior, muito mais extenso do que no Zika vírus, né? Então, a gente vê isso. E ela, com 3, 7 dias, ela já evoluiu para... Ela é benigna, então ela evolui bem. Quer dizer, se não for numa gestante, se for num adulto, por exemplo, que não é gestante, vai passar rapidinho. Às vezes, pode ter chegado pessoas que estavam doentes e que não foram diagnosticadas, não adoeceram no Brasil, não teve diagnóstico. E aí, nós temos o quê? O bendito do mosquito. Aí, pica a pessoa que já esteve ou estava doente, aí pronto, aí acabou. Não tem como mais controlar. Tem o controle agora, que está lá, a força-tarefa do exército, aquela coisa toda, tentando o quê? Tirar criadouros dos municípios em que o vírus está circulando em maior número. E que, muitas vezes, está dentro de casa, que é o que a gente tem que falar isso sempre, porque a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, o do Zika vírus, assim, temos, né? Falando o que ele é e como é, é isso que a gente tem. Agora, a gente sabe que na Ásia, na África, não tinha relatos de microcefalia, né? E aqui no Brasil está tendo. Então, aqui, ele está se manifestando de uma forma diferente. Pelo menos, assim, literalmente, nós não temos relato. Mas pode ser que daqui a um dia, não, mas teve lá e ninguém falou. Então, ainda está começando o estudo. Então, a gente tem aí um tempo prolongado para poder conhecer melhor o Zika. Agora, a melhor forma, então, é acabar com isso. Bom, a gente sabe que acabar com o mosquito de uma vez é difícil, né, Mariana? Nós estamos aí há quase 20 anos, né, aqui em Patos, tentando acabar com esse mosquito e não estamos conseguindo. E como é que está esse trabalho de controle do mosquito aqui em Patos de Minas? Olha, desde 2005, o município, ele elabora um plano de contingência. Esse plano de contingência, ele é um documento elaborado pela Secretaria de Saúde com o compromisso do prefeito e do secretário municipal de saúde com a população em termos de epidemia. Então, a gente passa para o governo do estado. Como que está toda a nossa rede assistencial? Até o nome dos diretores clínicos, tudo nós temos que passar. Ele já vem pronto no formulário e você coloca tudo. Tem ambulância? Como é que vai chegar no hospital? Como é que vai chegar assim? Quais são as suas unidades de saúde? Quantas equipes de PSF? Qual a sua população? Quando você joga a população, ele já te lança uma possível epidemia, quantos casos você tem que ter. Aí ele já te coloca quanto de soro que você vai precisar, quantos leitos do CTI, né, quanto soro oral, equipo, tudo ele já coloca. E aí o prefeito tem que colocar, tá, teve uma epidemia em Patos. Como que Patos vai fazer para atender essa população? Aí hoje eu já conversei com o secretário de saúde de manhã. Como que nós vamos fazer? Nós vamos estender o atendimento em algumas unidades de saúde, fechar e colocar as cadeiras para hidratação venosa caso necessário, vamos abrir a UPA da Marabá se for necessário, né, no caso de epidemia. Então, tudo isso já está sendo elaborado, que se por acaso acontecer casos de epidemia, não só de si que a gente está falando, é a dengue, porque aqui o que circula mais é a dengue. Como que o município tem que ser preparado? Então, é isso que a gente faz com o plano de contingência. Dentro do plano de contingência, a gente põe um plano de intensificação. Então, por exemplo, trabalhar a mídia, orientar a população, distribuir panfletos, a parte de educação nas escolas, nas instituições, tudo isso a gente tem que deixar claro, né, como que a gente está trabalhando. Então, nós já fizemos todo esse prato. Semana que vem, ontem nós passamos o plano de contingência no Conselho Municipal de Saúde, que ele tem que ser apresentado ao Conselho. Ele foi apresentado, foi aprovado. Na próxima semana, agora, nós estaremos fazendo uma reunião com as equipes de saúde da família e os hospitais, para a gente mostrar e passar todo o protocolo de atendimento dos casos suspeitos, para que todo mundo faça e trabalhe da mesma forma. A gente já tem o protocolo de dengue há muitos anos, mas todos os anos a gente reforça como que vai ser o atendimento. Quem que ele vai procurar? Ele pode ir na unidade básica, ele pode ir no hospital com médico de referência, ele pode procurar a UPA. Então, daí para adiante, o que ele faz? O cartão de acompanhamento é importante, ele solicitar esse cartão de acompanhamento, porque, às vezes, ele vai na unidade de saúde na sexta. No sábado ou no domingo, ele piora. Se ele levar aquele cartãozinho da unidade de saúde para a UPA, o médico que atendeu, já vai saber que ele fez um hemograma, que ele fez uma contagem de plaquetas, como é que estava a pressão dele na unidade, entendeu? A mesma coisa se ele começar a passar mal no final de semana, vai na UPA, preenche o cartão, a gente tem esse cartão de acompanhamento, e ele vai ser atendido ali numa urgência, e depois ele vai continuar a ser acompanhado pela equipe de saúde da família. Então, ele tem que ter esse cartão com os exames que ele fez na UPA, quanto que foi o resultado, para que a equipe depois não fique pedindo exames desnecessários. Então, tudo isso a gente vai estar passando para as equipes de saúde da família e os hospitais, para que a gente, então, trabalhe como um grupo todo. Ok. O comitê municipal também se organizou, ontem teve uma reunião, inclusive, nossa equipe acompanhou, e a gente vai mostrar a reportagem, que foi feita pela Simone Marques, em relação a esse comitê, o que está sendo organizado, que foi tratado também. Vamos lá. O Aedes aegypti é um mosquito transmissor de doenças como dengue, da febre chikungunya e zika vírus. Esta última causa graves sequelas neurológicas em recém-nascidos. E para evitar que essas doenças se instalem em Patos de Minas, foi implantado um comitê. Ele é um comitê que foi criado em 2013 para enfrentamento do H1N1, da influência, e, posteriormente, a gente foi ampliando aí as doenças de acordo com as epidemias que nos assolam aí, né? Então, hoje, esse comitê é o único para todas essas doenças. E a gente vem trabalhando sempre com a avaliação de cada instituição governamental acerca das possibilidades de contribuir para que esse comitê, junto, articulado, possa desenvolver ações para a diminuição da incidência dessas doenças, para o combate dos transmissores, né? E para a assistência das pessoas que adoecerem com essas doenças aí. O comitê terá a incumbência de elaborar um plano de contingência municipal para promover ações que possam ajudar no combate ao mosquito. A função do comitê é de ser um encontro para a gente formular ações estratégicas no sentido de estar combatendo o mosquito, para que se possamos evitar a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Hoje, nosso objetivo é tentar eliminar todos os criadouros. Então, é o momento que nós vamos realizar várias ações por toda a cidade, desde a região norte até a região sul. Em Patos de Minas, 150 agentes de endemias deverão intensificar a visita aos cerca de 90 domicílios na cidade. Peço a colaboração de todos os moradores que abram as suas portas para o agente de endemias e o agente comunitário para poder estar fazendo a visita e conto com a colaboração de todos para poder retirar todo o material que esteja acumulando água dentro da sua residência. Porque os maiores criadores estão dentro das residências. A principal preocupação é com o surto de microcefalia que assola o Brasil, mas que em Patos de Minas ainda não tem casos. Nem zika vírus, nem chikungunya, ainda não apareceram casos aqui confirmados dessas duas doenças. Mas, nós não podemos deixar de preocupar, porque a tendência dessas doenças é se espalhar no território e, consequentemente, elas chegarem até nós. Mesmo com o não registro de casos no município, é preciso eliminar os focos para que a doença não se instale. Hoje nós estamos com uma doença alarmante, que é a microcefalia, causada pelo zika vírus. Então, é o momento que nós temos de fortalecer o Estado, o município, a União, juntamente com toda a população. Nesse sentido, a gente tem que intensificar as nossas ações no combate ao mosquito Aedes aegypti. Muito bem. Então, a gente já está vendo aí que o município está se organizando realmente para esse tipo de trabalho. Maria, a quantidade de pessoas que trabalham com o Programa Municipal de Combate à Dengue é suficiente? Vai ser necessário mais, contratar mais gente? Olha, para fazer a rotina é suficiente. Mas, como nós temos muito lote vago, sujo no município, em conversa com o secretário de Saúde, ele tem uma visão muito ampla dessas coisas, ele viu a necessidade de contratação de um pessoal agora para combate de endemias para ajudar nessa limpeza desses lotes e na execução, na realização dos mutirões. Então, a gente está querendo, vai tentar limpar o máximo possível a cidade, mas a gente pede muita colaboração da população, porque a gente vê que a gente vai, limpa, tira toneladas de lixo e, na semana seguinte, a gente tem material lá no mesmo lote que foi limpo. Se não houver colaboração, ajuda da população agora, nesse momento tão difícil, não vai adiantar nada contratar, porque vai lá, limpa. Na outra semana está sujo, não vai adiantar contratar. É verdade. Você tem que limpar e as pessoas terem consciência de que nós precisamos de uma cidade muito limpa, como infraestrutura boa. Nós sabemos que, hoje em dia, as pessoas estão com dificuldade de água, estão acumulando água, guardando água em recipientes que não estão próprios. Então, isso é um dificultador. Então, vamos manter esses recipientes muito bem fechados, na hora de abrir, tomar todo cuidado. Então, se não tivesse a colaboração, se não for uma parceria, a saúde sozinha não consegue acabar ou evitar que as doenças entrem em um número muito grande. É igual eu falei, vai entrar, possivelmente. Mas o que a gente puder fazer para adiar ou que tenha um número bem reduzido de casos, a gente vai estar fazendo a nossa parte, mas a população também tem que fazer um pouquinho. Claro. Doutor Veneraldo, existe hoje essa preocupação por parte das mulheres? Está chegando no consultório já perguntando, olha, como é que é isso? Eu realmente não posso engravidar, mas eu estava querendo, estava planejando. Como é que está isso no consultório hoje? Olha, eu acho que isso está em âmbito nacional, né? A mídia jogando e pedindo que as pacientes que realmente têm uma idade menor não protelem o máximo a sua gravidez. E mesmo aquelas que eu acho que às vezes têm idade que seja 35, 40 anos, que pode protelar 2, 3 meses. Com essa velocidade de informação, das pesquisas e tal, é claro que não vai resolver tudo sobre zika, mas pelo menos vai definir melhor a nossa região. Vai chegar? Quando vai chegar? Está chegando? Já chegou? Já tem? Agora que os laboratórios começaram a fazer pesquisa do vírus aqui em Patos, daqui a um tempo nós vamos ver. Agora, o fato de você ter tido contágio também, é melhor você ter tido a sorologia ou o diagnóstico do vírus, você tem que ter a doença que também tenha passado para o seu filho. Então tem que ter calma, não pode ter pânico agora. E protelar sim, e o medo é total, a questão de usar os repelentes, as roupas apropriadas principalmente, a Maria pode falar melhor, a questão de horários, que pode ter mais cuidado em relação à contaminação, que a fêmea gira mais, voa mais, parece que mais de manhã e à tardinha, e proteger o máximo em relação às roupas. Não colocar o protetor abaixo da roupa, mas pode até ser por cima, principalmente se a roupa for fina, e nas áreas desprotegidas, protegendo mucosas, olho, nariz e boca, para não bater o protetor, o repelente. Então assim, a preocupação é intensa, se ligam toda hora, o WhatsApp funciona toda hora, estamos aí para isso mesmo, para tentar ajudar, e nós também temos muitas dúvidas. Mas eu acho que não pode ter pânico, porque felizmente nós, pelo menos, ainda não temos. Se começar a definir que o vírus está na região, eu acho que vai começar a definir sim, também, mas eu acho que passa tudo, como o Maria falou, nós estamos tendo mais dúvidas do que coisas para fazer, mas passa tudo para a proteção em relação ao... Eu acho que a todo mal vem alguma coisa para bem, que eu acho que as pessoas têm que se conscientizar mais da questão epidemiológica, da questão de cuidar melhor dos criadouros e proteger contra o vírus, que pode ser sua filha que amanhã vai engravidar, o seu neto vai sair com a microcefalia. Em suma, eu acho que isso vai chamar as pessoas a uma responsabilidade maior, e para que tenham mais cuidado com relação... Não só a grávida que tem que ficar preocupada, é toda a família. Maria, em relação a essas orientações? Isso. O que a gente orienta, independente se é para o Zika ou não, nessa época é o quê? Eliminar criadouros. É o melhor que você tem a fazer. Conscientizar seu bairro, sua população, seus amigos. Eu mandei mensagem de WhatsApp para todo mundo, família, que foi no dia de combate nacional, de combate à dengue, eu pedi, gente, vamos fazer 10 minutos. Então, todo mundo tem que trabalhar isso. Então, é eliminar esses criadouros. Outra coisa, o repelente não é só para gestante. Por exemplo, criança. Qual é o nosso grupo de risco maior? Comodidades é muito importante. Pessoas que já têm uma doença cardiovascular, hipertensão, cardiopatia, DPOC, asma, imunodeprimidos, como aidéticos, lupus. Então, todo esse grupo, ele tem um fator de risco, que se ele tiver contato com o vírus, ele pode complicar e aí levar até a óbito. Então, o repelente, a gente fala só, olha, a mãe tem que passar o repelente na criança, tem que passar na gente. Por exemplo, gestante tem uma facilidade muito boa de usar longo. Então, use um vestido mais longo, passe o repelente mais no braço, no rosto. Porque agora não existe mais aquele horário determinado, sabe? Com as luzes artificiais, o mosquito agora não sabe mais se está de dia, de noite, se ele vai para fora. Então, isso foi colocado muito pela Secretaria de Estado de Saúde. O mosquito agora não está tendo mais horário determinado. Você pode notar que, às vezes, falava assim, a fêmea só pica de manhã cedinho e à tardezinha. Não, às vezes você senta na sala de televisão três horas, duas horas da tarde, ele começa. Então, ali você tem aquela idade. Então, assim, já não tem mais horário, não tem época do ano mais. Por quê? Nós temos recipientes abertos. Nós temos os vazinhos de planta, nós temos caixa d'água destampada, nós temos material jogado nos lotes vagos, então está proliferando o mosquito. O nosso período de chuva, ele está muito pequeno e quando vem, se tiver o material, o ciclo diminui, ali aumenta a reprodução, está muito calor. Então, nós temos várias situações aqui. As condições são totalmente favoráveis. Muito favoráveis. E está na época, está sazonal, está ali naquele momento. Então, a maior transmissibilidade da doença é de agora, tanto que a gente está fazendo o que chama monitoramento, que o Estado pediu. Nós pegamos, hoje eu já mandei, as últimas quatro semanas epidemiológicas que a gente trabalha por semana, nós tivemos, nas últimas quatro semanas, 20 casos notificados de dengue. Então, a incidência está baixinha, está normal para a época, que agora que está começando a chover, então houve aqui um atraso nesse período. E até a semana 47, até a semana 27 do ano seguinte, nós vamos ter que mandar esse número semanalmente para o Estado. É porque através disso a gente vai monitorar se está aumentando ou não. Em cima desse monitoramento, o que está fazendo a parte assistencial? Então, ele está atendendo os casos notificados, você está usando o quê? É só o BV costal, não tem fumacê. Isso aí é só em último caso, não adianta ligá-la para a gente, falar que tem que passar fumacê, porque ele dá um desequilíbrio ecológico muito grande. Então, tem todas essas situações que a gente está avaliando, mandando. A rede assistencial é fazer o diagnóstico, notificar a doença, preencher a fichinha de acompanhamento do paciente, solicitar a sorologia para a epidemiologia. Então, toda semana, nós vamos estar mandando para o Estado como que essa doença ou essas doenças estão se manifestando no município. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, já já eu volto. A gente continua falando a respeito desse assunto no programa. É um instante só. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Começando esse bloco, agora a gente tem a participação do nosso parceiro de toda semana, que é o Colchão Oriental J2000 e a Flávia Faria, que traz mais orientações para a gente. Flávia, é com você. Olá, você que é telespectador do programa Mais Saúde, você que já vem acompanhando o nosso programa e a gente sempre falando dos benefícios do Colchão Oriental J2000, você já conhece, já ouviu falar como ele é interessante para reduzir as dores, para ativar a circulação, para diminuir o estresse, para te dar uma noite de sono melhor. Então, nós fomos atrás de alguns usuários, algumas pessoas que já adquiriram o Colchão Oriental J2000 para ver como eles estão agora, depois que eles começaram a usar o Colchão. Vamos dar uma olhadinha. Eu sou o pastor Cláudio Pacheco. Essa é a minha esposa, a missionária Valdmeire. Há mais de uma década, nós somos usuários do Colchão Oriental J2000. Desde quando usamos esse colchão, nós testemunhamos que algumas dores que existem no nosso corpo deixou de existir e nós também tínhamos alguns problemas alérgicos, o qual nós também deixou de existir conosco. Usamos e recomendamos o Colchão Oriental J2000. Está vendo, pessoal? Muitas pessoas já estão sendo beneficiadas com o uso do Colchão Oriental J2000. Se você também tem interesse em conhecer, saber melhor sobre este produto que ajuda muito na nossa saúde, ligue para o 0800-943-2000, peça uma visita sem compromisso e você vai entender melhor qual é o tipo de colchão que você pode adquirir que é melhor para você. Colchão Oriental J2000, existem vários modelos. Um eu tenho certeza que vai ser o melhor para você. Basta você ligar então para o 0800-943-2000, agendar uma visita sem compromisso, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua qualidade de vida. Estamos de volta então. Obrigada, Flávia, pela sua participação mais uma vez. É o nosso parceiro de toda semana, o Colchão Oriental J2000. A partir de agora eu vou conversar também com o neurocirurgião Tales Cacheta, que vem falar um pouquinho para a gente desse problema aí, dessa microcefalia, o que é isso? Da síndrome de Guilain-Barré também. Dr. Tales, boa noite, um prazer recebê-lo mais uma vez e essa questão agora realmente está fervendo, né? Boa noite, Viviane, boa noite telespectadores. E já tem pergunta aqui, a Isabela quer saber se tem caso de microcefalia que impacta e o que é que pode se fazer para proteger os bebês. Casos de microcefalia já apareceram em outras épocas? É importante sim salientar alguns aspectos relacionados à microcefalia. Primeiramente, a microcefalia não é um problema novo, não é um problema exclusivo da doença da febre ticungunya, né? Na verdade, existem N causas de microcefalia em nosso meio e já são bastante bem definidas. Existem causas que são causas infecciosas, causas tóxicas, causas nutricionais, causas vasculares, né? Existem várias patologias, várias doenças infecciosas presentes em nosso meio que podem ser causadoras de microcefalia. Então, nós temos o famoso grupo das torches, né? Que é a toxoplasmose, a valicera zoster, a sífilis, a paramixovirosa, o citomeglovírus. Então, existem várias doenças, Viviane. O importante é a gente deixar claro que a microcefalia é um problema que surgiu em voga nesse momento porque foi a primeira vez no mundo que se observou uma possível associação entre a infecção pelo zika vírus e a ocorrência dessa malformação, tá? Mas a formação em si não é exclusiva da infecção pelo zika vírus. No seu caso, já atendeu, doutor Tales, algum caso que pode ter relação com o zika vírus? Alguma suspeita? Suspeita? Viviane, é uma doença muito nova em nosso meio, né? Possivelmente ela aportou aqui no Brasil em 2014, na época, ou então na época da Copa do Mundo, possivelmente. Existem alguns casos que podem ter sido ocasionados pelas zika vírus, mas que foram, na verdade, assim, notificados com relação à possibilidade de outros agentes infecciosos. Então, no nosso meio, por exemplo, existem algumas patologias, por exemplo, que é a doença de Guillain-Barré, que a gente pode falar alguma coisa, né? Hoje, sabe-se que existe uma associação entre a doença de Guillain-Barré e, principalmente, a variante asiática do zika vírus, em locais onde existe a ocorrência com o comitante, por exemplo, do vírus da mente circulando. Então, são casos ainda assim, que são casos iniciais, mas são casos que nos chamam atenção para a necessidade de uma notificação, né? A gente estava falando isso aqui, eu estou falando no intervalo, porque esses casos, quando são notificados, isso chega em conhecimento das autoridades sanitárias e se por acaso foi identificada uma patologia dessa aqui em nosso meio, todas essas medidas com relação a prevenção, a barreiras sanitárias, devem ser adotadas. Quais são as consequências, por exemplo, da microcefalia, doutor Tales? As pessoas ficam perguntando, ah, é o cérebro menor, cabecinha, dá diferença de medida e tal, mas e a consequência disso para o bebê? A gente sabe que, no Ministério da Saúde divulgou hoje, o balanço de 19 mortes de bebês em oito estados com microcefalia, leva-se à morte mesmo? Então, microcefalia, Viviane, micro, do grego, pequeno, céfalos, de cabeça, então seria a cabeça pequena. A gente tem uma foto, inclusive, que tem... Tem alguns diapositivos que se puderem... Para a gente mostrar, que mostra... Isso, então, microcefalia, basicamente, seria o quê? O perímetro cefálico, quer dizer, a medida da circunferência da cabeça do neném, ele ser inferior a dois desvios padrões. Na prática, o que significa isso? É feita uma pesquisa do número muito grande de pessoas, faça a medida de recém-nascidos, por exemplo, pega-se 10 mil recém-nascidos, faça a medida, existem cálculos matemáticos que se conseguem mostrar até que ponto que se considera uma normalidade. Esse diapositivo mostra uma criança com microcefalia, então, notadamente, a gente observa que ela tem uma abóbora craniana pouco desenvolvida, resultante de quê? Basicamente, de um desenvolvimento anormal do encéfalo. Em outras palavras, o crânio não desenvolveu porque o cérebro não desenvolveu. E se o cérebro não desenvolveu, isso está relacionado a quê? A possivelmente várias malformações e problemas relacionados ao desenvolvimento do psicomotor da criança. Como a gente faz para poder identificar isso? Através da medição do perímetro craniano, que é a imagem que a gente observa. Isso, a criança nasce, já é medido de rotina, quando a criança nasce pelo pessoal dos neonatologistas, da enfermagem, que trabalha no período neonatal. No nosso meio, hoje, se considera microcefalia, medidas inferiores a 33 centímetros. Existe até uma... foi mudado um critério desse em Pernambuco, recentemente, que eles mudaram, fizeram a correção para 32 centímetros. Na verdade, Viviane, a questão do valor, isso é bastante relativo. Porque hoje no nosso meio, por exemplo, a gente tem crianças que são, por exemplo, prematuras, extremos. Hoje consegue, por exemplo, nascer uma criança com 28 semanas, por exemplo. Então, a criança com 28 semanas, se você for ver do ponto de vista de definição, ela pode ter a cabecinha menor que 33 centímetros, mas não necessariamente é portador da microcefalia. Na prática, o que vai dizer para a gente que a pessoa tem uma microcefalia ou não, o que quer? São as medidas seriadas, que é aquilo ali que a gente vê frequentemente nas cadernetas das crianças com doenças pediatras, que são o acompanhamento das curvas de crescimento do perímetro cefálico. Então, a gente observa que um gráfico mostra no eixo horizontal, no eixo mais de baixo, a idade, e no eixo vertical mostra os valores da medida. À medida que a criança vai crescendo, vai se crescendo o perímetro cefálico, aumenta a circunferência do crânio. Todas as crianças que tiverem nesse gráfico valores situados entre as duas curvas vermelhas, teoricamente, estão dentro de um valor aceitável. Agora, aquelas crianças que ficam, por exemplo, fazem medição, e os valores ficam abaixo daquela curvinha ali, mais de baixo, essas crianças chamam atenção. Então, a criança nasceu, o valor do perímetro cefálico é inferior àquilo que a gente observa na curva mais de baixo, e essa criança permanece com o perímetro cefálico abaixo daqueles valores ao longo do seu desenvolvimento, é uma criança que tem, possivelmente, uma microcefalia verdadeira, e está associada, entendeu? Assim, há malformações, associadas a um baixo coeficiente de inteligência. Tem complicações. O desenvolvimento meio psicomotor é normal, com certeza. Vai, então, o desenvolvimento vai ser diferente. A microcefalia, na verdade, seria simplesmente assim, um marcador externo. Na prática, você pode até ter até uma pessoa, um perito crâniano, uma pessoa com microcefalia com inteligência normal. Mas, na verdade, é algo que externamente chama atenção para a gente, que algo vai errado. Se você pegar e, por exemplo, fazer uma ressonância de uma criança com microcefalia, você vai encontrar uma série de malformações, às vezes, associadas. Não exclusivas das zicoviroses. Você tem várias outras patologias. Por exemplo, no caso, o veneral pode ter abordado. Por exemplo, criança, às vezes, gestante, com má nutrição, às vezes, não ingere folato, ácido fólico. Essa criança pode nascer com microcefalia. Por isso que hoje, faça suplementação com ácido fólico de rotina. Hoje, pré-concepção e na fase inicial da gestação. Poderia voltar um pouco antes, mostrar o gráfico anterior. Esses são gráficos que foram retirados do Centro Europeu de Controle de Microcefalia, que mostram estatísticas brasileiras. Então, aqueles gráficos anteriores, aquelas colunas verdes, as primeiras mais baixas, são os anos anteriores aos anos que nós estamos. Então, são o número de casos de microcefalia observados em nosso território. Em 2014, 13, 12 anos anteriores. E olha 2015, é a coluna maior. Como cresceu? Então, houve, assim, um disparo. Isso que chamou a atenção das autoridades sanitárias. E esse disparo aconteceu justamente aonde? Aonde se aportou essa patologia. Inicialmente no Nordeste, mas como há prevalência do Aedes aegypti em todo o território nacional, essa doença com certeza vai ter uma disseminação. Não tem jeito. Questão de tempo e espaço. Cabe a gente justamente o quê? Tentar reduzir o máximo possível a questão de foco, de vetores. E é o que a gente pode fazer. Próximo gráfico, por favor. Aquilo ali é uma estatística dos estados do Nordeste. A letra está um pouco pequena. Mas, em bar, as colunas pequenas mostram os casos de microcefalia nos estados do Nordeste, nos anos anteriores. E a coluna maior mostra justamente o quê? Os casos do Nordeste e Aciane. Então, assim, foi o que chamou a atenção. Então, não havia no mundo anteriormente menção da associação da zika virose com a ocorrência de microcefalia. Por várias questões, talvez, às vezes, a zika virose é uma doença, infelizmente, que se encontra em países subdesenvolvidos. Talvez não foi pensado, às vezes, nessa associação. Talvez por questões relacionadas à pobreza, à presença de outras infecções, nos demais países. Mas, no Brasil, não. Várias dessas patologias relacionadas à microcefalia são tratadas através de vacina. Então, por exemplo, a questão da varicela. Ou isso, você vacina, sarampo, rubéola. No nosso território é controlado. Então, aqui pode-se observar essa associação. Ok. Nós vamos para mais um intervalo. Já já eu volto já para o nosso último bloco. A gente vai falar também a respeito da síndrome de Guillain-Barré, a relação que tem. E eu volto já já. Nós voltamos ao vivo com o programa Mais Saúde. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, abordando com o doutor Tales. A síndrome de Guillain-Barré. Que relação tem essa síndrome também, doutor Tales, com esse vírus? É importante salientar que a questão da infecção pelo Zika vírus, além da questão da microcefalia, existem outras complicações neurológicas que são relatadas. Inclusive em território nacional, que é a ocorrência da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, para os telespectadores, é uma inflamação dos nervos periféricos. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma polineuro-radiculopatia ascendente e progressiva. Em outras palavras, o que é isso? É um ataque do sistema imune da pessoa aos nervos periféricos. Os nossos nervos têm uma capinha, uma gordura que é chamada de mielina. Essa substância é que ajuda a transmitir os impulsos elétricos pelos nervos até chegarem aos músculos que efetam os movimentos. Quando você tem a destruição da mielina, o que acontece? A pessoa tem paralisias e tem alterações pronunciadas da sensibilidade. Então, a doença de Guillain-Barré, o que causa? Paralisia, geralmente ela é ascendente, começa pelas pernas, acende pelo abdômen, mãos. Tem casos, inclusive, mais graves que tem paralisia da musculatura respiratória, paralisia da musculatura de face, da deglutição, etc. E foi feita a associação, principalmente em países asiáticos, da zicovirose com a síndrome de Guillain-Barré. E é uma complicação, assim, que da mesma forma que a microcefalia, é uma complicação que é grave, porque pode ocorrer, em alguns casos, testes neurológicos permanentes. Eu tenho alguns diapositivos que a gente poderia... Então, aquilo ali é um exemplo do ataque dos anticorpos à mielina, né? Então, a gente tem uma figura, aquela estruturazinha que parece uma salsichinha, né? Aquilo é um nervo periférico, tá? O nosso nervo é daquele jeito, se a gente for olhar no microscópio. Quando existe um ataque pelo sistema imune do indivíduo, o que acontece? A destruição da proteína, que é a imagem que a gente observa, do lipid, que a gente observa mais à direita. Dessa forma, não é transmitido os impulsos elétricos. Próxima foto, por favor. Se você não tem impulso elétrico, o que acontece? Não vai chegar informação no músculo, o músculo perde a enervação e acontece o quê? As atrofias musculares. Então, isso é um exemplo até um pouco gritante, que mostra o quê? Uma pessoa que teve um assíndio de Guillain-Barré, houve uma recuperação de um lado, né? A gente observa a perna do lado esquerdo, ela tá gordinha, tá trófica, né? Que a gente fala, né? Mostra que o músculo tá sadio, tá funcional. E do lado direito, o que a gente observa? A perna ali tá fininha, né? Então, a pessoa teve a perda de enervação da musculatura da perna. Essa perna, depois, ela não foi enervada de forma eficaz. E a pessoa ficou com uma sequela, né? Graças a Deus, isso é infrequente, mas pode ocorrer em nosso meio de forma aumentada se, por acaso, houver um número maior de infecção por zika vírus. E no caso, a síndrome de Guillain-Barré, ela pode aparecer em qualquer idade. Aí, qualquer pessoa pode ser suscetível a essa síndrome? Exatamente. Da mesma forma que a microcefalia. A síndrome de Guillain-Barré, ela não é causada exclusivamente pelo zika vírus. Existem várias outras causas etiológicas, várias outras teorias para a ocorrência da síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, com relação à dengue. Hoje, sabe-se que existem variantes da dengue que estão associadas à ocorrência maior da síndrome de Guillain-Barré, a associação, por exemplo, de determinadas infecções bacterianas e várias teorias, inclusive teorias inflamatórias, que são autoimunes, onde a pessoa desenvolve um ataque do próprio organismo contra estruturas do próprio organismo e vão fugir. Então, é importante a gente salientar que a síndrome de Guillain-Barré não é exclusiva do zika vírus, mas existe a associação. E hoje, se houver, por exemplo, a ocorrência do síndrome de Guillain-Barré em nosso meio, é importante se investigar. Porque pode, em algum caso desse, ser realmente associado e ter uma importância epidemiológica para a gente. Você, como médico, vai investigar todos esses casos? Eu acho que, de hoje em diante, acho que nenhum médico hoje, no nosso meio, vai ficar imune, inerte a uma possibilidade diagnóstica dessa, porque isso aí tem um impacto enorme do ponto de vista, assim, de vigilância epidemiológica, de proteção, realmente, à saúde de nossa população. Nesse caso, a investigação, doutor Tales, vai ser feita como? Tem exame, saber se a pessoa teve algum sintoma parecido com essa questão do zika vírus? Sim, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica que possui critérios bem definidos para o seu diagnóstico. Existem critérios que são critérios clínicos. A pessoa tem que ter, por exemplo, uma paralisia simétrica, aguda, com a duração inferior a 21 dias de progressão, que acende. Então, critérios clínicos. Existem critérios que são critérios imunológicos, que são o quê? A presença de alterações, por exemplo, no líquor, a gente, de rotina, a gente colhe líquor. O líquor é o líquidozinho que banha o sistema nervoso. Então, com a agulha, a gente consegue colher o líquor da pessoa, fazer testes imunológicos, ver contagem de células, contagem de proteínas. Existem critérios que são laboratoriais. Existem critérios que são neurofisiológicos, que é o quê? São as alterações de condução elétrica, que a gente observa no exame chamado eletroneuromiografia. Então, quando você tem esses critérios totalmente preenchidos ou parcialmente preenchidos, tem esse diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré provável ou comprovado, e deve ser tratado para quê? Para se prevenir a ocorrência de sequelas. Ali é outra foto, a gente observa, possivelmente é outro paciente, mas mostra, por exemplo, a perna da pessoa do lado esquerdo, a perna gordinha, trófico, músculo sadio, e a perna do lado direito mais fina, que você vê que foi uma pessoa que teve uma sequela. Ok. Bom, gente, nosso tempo já está muito até passando aqui. Maria, a orientação realmente é ficar atento, cuidar da sua casa, fazer a sua parte, e agora os hospitais terão que fazer as notificações à vigilância? O que a gente solicita aos hospitais, porque a gente sabe que a dengue, ela é de notificação compulsória, então todo mundo que atende um caso suspeito, ele tem que notificar a Secretaria Municipal de Saúde na vigilância epidemiológica. Então, agora, a síndrome de Guillain-Barré já era uma doença de notificação compulsória em crianças, em pessoas menores de 15 anos, agora eu já não sei nem se o governo vai ampliar essa faixa etária, porque como a gente tem aí um vírus novo circulando, e ela era mais por causa de evento adverso, pós-vacinal, que a gente tem Guillain-Barré, por evento pós-vacinal, que a criança não reage bem, desenvolve um quadro de Guillain-Barré, por um evento de vacinação de vírus vivo. Então, tudo isso, está vendo? Então, a gente tem um leque muito grande de possibilidades. Então, a investigação nesse momento vai ser muito importante. E a notificação em tempo hábil, mais importante ainda, porque a gente tem que ter ações imediatas. Então, não adianta, às vezes, o médico ficar lá segurando 10 nomes de pessoas que ele está lá com o caos notificado, e uma vez por semana passar para a gente. Aí, todas as ações que a gente deveria ter feito imediatamente após a notificação, a gente vai perder, porque, igual falou, o ciclo do mosquito, ele tem os dias que ele vai desenvolver ali. Se a gente não cortar aquele ciclo imediato, na hora que notifica, a gente perde ações. O uso de mosquiteiro, de repelente, tirar os criadores, isto continua sendo primordial para o controle dessas três doenças. E vai ser essencial agora, né? Vai ser. Nós vamos ter contrato aí de pessoal, vamos estar ajudando a população, mas cada um, né, dando a mão, a gente faz um círculo grande para que a gente consegue combater a doença. Tá, jóia. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou, eu tinha mais um monte de coisa para falar, com certeza, muitas orientações, mas nosso tempo está daquele jeito. Maria. Eu tinha amamentação, essas coisas. Por favor, rapidinho. É, porque as gestantes estão ligando, falando se na hora que nascer, se tiver caso de microcefalia, se pode amamentar. Até as pessoas que ainda nem tiveram neném já estão preocupadas com esse tipo de situação. Não tem relato de transmissão através do leite materno, gente. O riné, a gente tem que olhar muito risco-benefício. Então, a amamentação ainda é o melhor para o seu bebê, para o recém-nascido. Vai amamentar. Preservativo, não é só para zika vírus, não. A gente põe aí HIV, hepatite, um monte de doenças que o uso preservativo é importante. Então, a gente coloca isso. Pode amamentar seu neném, é importante, porque o seu acompanhamento vai ser feito por profissionais. Certinho. Maria, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, pelas orientações. Eu que agradeço a todos. Qualquer dúvida, ligue lá para a gente. A gente já está recebendo muito telefonema, mas nós estamos lá para isso, para tentar orientar vocês. Doutor Tales, obrigada pelas orientações. Prazer, estamos à disposição. Muito obrigada. Doutor Veneraldo, obrigado por ter estado com a gente hoje, falado também para a gente. Obrigada a você de casa que esteve conosco. A gente, com certeza, vai continuar falando na nossa programação, nos telejornais em relação a esse assunto. e levando a orientação para você de casa. E esse assunto pode, inclusive, voltar aqui para o programa Mais Saúde no decorrer desse tempo, em que as coisas forem se definindo melhor, com toda certeza. Agradecendo também aos nossos parceiros, Thiago Lima e toda a equipe. A Enigma, que tem moda nova todo dia. Obrigada a vocês. A Apolo Floricultura, que sempre tem feito o nosso estúdio toda terça-feira. Obrigada pelo carinho. Terça-feira que vem tem Mais Saúde. Você fica agora com as notícias de Patos de Minas e região no NTV News. Boa noite para você. Boa noite para você.